O tijolo ecológico é um modelo de tijolo que promove impacto ambiental positivo, reduzindo o consumo de materiais na área de construção, aplicando conceitos de sustentabilidade desde a sua fabricação até a aplicação na execução da obra. A técnica reduz o desperdício e permite o reaproveitamento de praticamente tudo no canteiro de obras. Genésio Espíndola, engenheiro militar aposentado, está construindo uma nova casa no sítio, utilizando o tijolo ecológico. A casa terá 200 metros quadrados e está sendo construída para o filho Patrick, que passará a morar no sítio com sua família. Genésio tem sido autodidata na técnica construtiva, claro que facilitado pela experiência do engenheiro militar, mas ressalta que qualquer pessoa pode construir uma casa assim. Simplesmente é questão de nível e prumo. E capricho, quem brincou com o Lego, faz essa casa. E assim, os materiais utilizados aqui, o que o senhor destacaria para a gente? Eu destaco principalmente o tijolo ecológico. O restante você tem na propriedade. Aqui praticamente o desperdício é zero, não há assim descarte de material. Não há nenhum descarte. Você pode notar que você não vê um material jogado e a tábua, a madeira que eu usei para fazer os baldrames, eu já usei uma tábua de 20. Eu vou refilar essa tábua, já comecei a refilar e vou fazer as tesouras. Tijolo a tijolo, a casa vai tomando forma. E o Sargento Espíndola garante, não é preciso ser especialista para construir uma casa assim. Se você já brincou com o Lego, lembra? A geração X vai lembrar. Era um brinquedo muito criativo, principalmente na década de 1980. Parece o Lego, literalmente. Você vai montando a casa, pecinha por pecinha. O tijolo ecológico surpreende pela simplicidade na técnica construtiva para a montagem da casa. Com uma simples explicação, até o repórter ensaia os primeiros passos da montagem. Olha só, vai montando. Aqui ao contrário. Olha só. Amarra de novo. Amarra de novo. Vai colocando aqui. Vai amarrando aqui. Amarrou. Vai saindo a casa. Aqui, esse vazado faria a canaleta para uma espécie de coluna na última carreira. Na última e na vega e contra vega. São sobre a janela e portas. Os tijolos, um a um, vão sendo encaixados e sem o uso de argamassa. Genésio usa uma cola branca comum e garante que a resistência obtida é igual ou maior que as paredes tradicionais. A técnica utiliza concreto apenas nas fundações e uma pequena quantidade para amarrações. Para a sustentação da obra, neste momento da construção, Genésio utiliza taquaras que são produzidas no próprio sítio. A cobertura também foi fabricada a partir de embalagens de leite recicláveis que têm uma durabilidade de mais de 10 anos de garantia. No final da obra, vamos voltar para ver o resultado final da construção. Genésio tem certeza que o trabalho ficará perfeito.